Batendo um papinho, um papinho legalzinho Batendo um papinho Um papinho, outra papinho Gente, eu tô lendo aqui os comentários, hein Já temos muitos comentários Temos muitos comentários Já fui comentando bastante coisa, hein Muita coisa mesmo Edmilson Sempre tem Uma noiva do cemitério Todo de branco, com um buque de flores Eita Tem, tem Tu tá solteiro, não tá? Uma boa pedida, né? Vai que a noiva seja uma noiva bonita Uma noiva sedutora Uma noiva cadavérica Uma magrinha E aí, tu gosta de magrinho? Assim, não precisa ser tão escalante Mas vou virar a câmera agora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto